Cleiton Sampaio, coordenador da Defesa Civil, lá de Urubretama. Cleiton, a conquista de uma sala de monitoramento climático que foi instalada agora e vocês estão comandando. Como se deu essa conquista? Essa conquista aqui veio num momento mais oportuno. O prefeito municipal já havia falado sobre essa necessidade. Nós fizemos ele entender realmente que isso é um benefício para a população. Tendo esse sistema, nós conseguimos antecipar. Apesar de ser um sistema que não é tão difícil o acesso, até inclusive dos smartphones nós instalamos esse mesmo sistema para poder ver essa questão das chuvas, até as queimadas inclusive nós conseguimos acessar. E dependendo da situação que ocorre, ali no momento da região, a gente consegue emitir um alerta para a população. Cleiton, como se dá o acompanhamento desse sistema que está presente nessas salas de monitoramento? Os demais agentes da Defesa Civil passaram por uma capacitação? Existe o sistema nacional, o sistema federal, existem sistemas estaduais que nós acompanhamos. Tem o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que nós acompanhamos aqui. Aqui, no caso do Ceará, tem a Fundação Cearense de Meteorologia, que é a FUNSEM, que também nós acompanhamos. Então, nós acompanhamos tanto o sistema nacional como também o sistema estadual. Eles mostram aqui, que é via satélite, tipo o que a gente chama aqui de precipitação por radar. São as chuvas que estão ocorrendo e a sua intensidade. Então, existem uns alertas aqui, que é o alerta amarelo, laranja e tem o vermelho. Nós já tivemos aqui situações onde emitimos aqui constantemente o amarelo e o laranja, que já é para a população entender, para se preparar para uma possível chuva intensa. Lembrando que nem sempre aquilo ali vai ocorrer 100%, tá? Isso são previsões. Mas é uma previsão que ela ajuda bastante. Porque se eu te digo, Mário, tem uma previsão de chuva intensa para a localidade serrana, de Santa Luzia, um exemplo aqui. Então, aquela comunidade, ela já pode ficar atenta e se preparar para a possível chuva intensa. Só que quando a gente fala dessa parte climática, a gente tem ecologia, a gente entende também que os ventos, por exemplo. Já aconteceu de situações onde a chuva está chegando aqui na região de Umirinho, a chuva intensa, o tempo todo escuro. A gente vem acompanhando, mas de repente vem um vento, algo, e leva essa chuva, essas nuvens para o litoral. Então, o trajeto dela normal, que seria o do Puretame, Itapajé, muitas vezes Itapipoca, é desviado. Isso também pode ocorrer. Mas os alertas, eles servem para isso, para alertar a população para a possível chuva intensa. Esse trabalho realizado agora inicialmente pela sala de monitoramento, que é comandada por vocês, vocês também atuam em parceria com a FUNSEM, MED e outros órgãos? Sim, como eu falei, nós utilizamos as ferramentas deles como monitoramento. No sistema deles, nós temos acesso e vamos acompanhando. Vemos aqui a necessidade, no caso aqui, para a nossa região, para o município. Nós tivemos uma capacitação na própria FUNSEM, lá em Fortaleza. Levamos outros agentes para lá. Eles tiveram dois momentos. Primeiro foi uma aula virtual sobre alunos deles. Depois teve aula prática, porque foi conhecer o laboratório deles mesmo. Cleiton, e como deve ser feito o alerta ao perceber a aproximação de fortes chuvas sobre o município de Uroboracama? Qual o sistema, a técnica que a defesa civil deve utilizar para alertar a população? Primeiramente, quando tem uma chuva intensa para a região, o sistema federal, o IMED, que é o Instituto Nacional, ele emite um alerta para todo o Brasil, nas localidades, nos estados, onde vai ter uma chuva intensa. Então, diariamente, diariamente, é emitido nesse grupo de WhatsApp da FUNSEM, alertas, avisos meteorológicos, na verdade. São colocados avisos meteorológicos. E eles lá informam, ó, vai ser região tal, vai ser chuva intensa, nível, aí vai ter lá, nível amarelo, nível laranja, vermelho. Então, essas informações já podem ser repassadas para a população, tá? Para que elas se preparem. Isso é uma prevenção. Então, se eu não solto esse alerta para a população ali, e eles são atingidos por isso, aí, realmente, a gente tem maior risco, maior probabilidade de dar uma situação de causar danos, né? Até vidas humanas também. Então, a gente tem essa preocupação de estar se antecipando a isso e informando a população. E como tem sido a experiência da Defesa Civil Municipal com esse novo recurso para a atuação no município? Olha, na verdade, ele já havia sido feito desde o ano passado, só que em miniatura, a gente estava utilizando os sistemas pelos smartphones, porque a gente tem um acesso, só que com a sala dessa, melhora bastante, né? A gente recebeu aqui, temos notebooks, computadores de meia, telas e smartphones, temos os rádios comunicadores, então, a gente tem uma agilidade muito maior de se trabalhar, porque são diversos sistemas que a gente utiliza, né? A própria COGÉ tem um sistema que é também do INPE, que é o Instituto Nacional, que é para queimadas. É possível também a gente trabalhar com a parte de incêndios florestais com esse sistema também. Então, está sendo mais ágil, digamos assim, esse trabalho com essa sala. Leiton, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, um abraço a você e a sua equipe e ao povo aí de Itapajé, tá?